Fala, galera! Hoje a gente vai em defesa do Pitbull, até porque, cara, eu vi outro dia aí uma... Sabe, por isso você vai entrar na casa de um camarada, o Pitbull partiu pra cima. Óbvio, o cachorro tá com o dono, vai pra cima e aí, enfim, eles tiveram que abater o animal e foi triste pra caramba. Mas seria qualquer cachorro que faria a mesma coisa. Dessa vez, nós estamos aqui do lado do Pitbull e pra isso, cara, eu trouxe uma pessoa especializada nisso, pra contar sobre isso. Eu vou fazer uma pequena entrevista aqui com o Léo Júnior, do Bull King Bull Canyon. Pois é, ele tem um canal que ele fala de Pitbull, fala de Pitmonster, ele fala geralmente das raças bull, ou seja, é alguém especialista da área pra falar. Ah, e de cara, Léo, eu posso perguntar logo. Afinal de contas, Pitbull vence o leão, vence o tigre e vence o lobo cinzento, ou a galera viajar, né? Não, não vence. A galera viaja demais isso aí, mas isso aí é louco. Ó, viu? Tinha que trazer o especialista pra isso. Mas, cara, hoje é dia de defesa da raça do Pitbull, tá bom? Então, vou fazer as seguintes perguntas pra você, Léo. A gente tem visto algumas incidências de ataque, por exemplo, de cães, né? Você me informou, dizendo que, geralmente, esses cães não são um Pitbull puro, mas sim uma mistura danada. E a gente sabe que é um problema sério de cães que não estão regulamentados a canis, que o pessoal faz uma mistura danada de cachorro aí, pegando cargas genéticas de Pitbull e de outros, que qualquer cão é um problema sério, né? Porque, se for de porte grande, ele pode atacar uma pessoa, e essa pessoa, né, acabar sucumbindo. Agora, o Pitbull, ou, pelo menos, essas misturas que as pessoas fazem, fundo de quintal, eles queriam até em apartamento, e humanizam muito o animal. Eu já vi a gente botando criança em cima do animal, e por aí vai. Tu tá vendo bicho roxo, etc. O que que se tem a falar sobre isso? É isso que eu tô pensando? Eu tô errado no meu pensamento. Sim, realmente é isso. Infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas têm humanizado muito, né, as raças, principalmente essas raças aí mais potentes, né, como o Pitbull. Igualmente, você disse, as pessoas não respeitam o limite do animal. Às vezes, eles pegam ali um animal, não vou nem falar um próprio Pitbull, ou uma mistura ali, e querem colocar ali, às vezes, uma criança que o cachorro nunca viu na vida, querem colocar em cima, querem chegar perto, e aí o cachorro se sente desconfortável, né? E todo esse estresse, toda essa questão, pode, sim, levar o cachorro a atacar. Às vezes, não um ataque, assim, feroz pra acabar, mas apenas uma correção que o cachorro dá ali numa criança já pode fazer um estrago bem grande, né? Você é um defensor da raça Pitbull, e você tava me explicando sobre o lance dessas misturas, né? Porque, por exemplo, o ataque de Pitbull, ele seria mais incidente, porque o Pitbull tá dentro de casa, enquanto que ninguém fica botando o Hot Valley, quer dizer, até bota, né? Mas ninguém fica botando fila brasileira ou um Labai dentro de casa, que não vai dar muito certo. E o Pitbull tem uma incidência maior. Mas você tá me explicando que essas misturas que fazem, pode agravar a situação? Isso. Agrava demais, porque, na verdade, se você pesquisar a fundo, todos esses casos em que a mídia divulga como ataque de Pitbull, você vai ver que são cães sem procedência nenhuma. Cães que não têm pedigree, cães que não têm registro em entidade nenhuma. Porque o que acontece? Infelizmente, hoje no Brasil, o acesso pra você comprar qualquer raça de cão é muito fácil. Basta você ter dinheiro. Então, qualquer pessoa pode chegar e comprar um Pitbull. Uma pessoa irresponsável vai ter lá um macho ou uma fêmea. E, normalmente, quem compra essas raças tende a querer, pelo menos, tirar uma cria daquele cachorro. Então, se a pessoa, vamos dizer, ela adquiriu um Pitbull legítimo, e aí vai ser bem difícil ela achar outra pessoa que também tenha um Pitbull legítimo registrado em cartório. E aí ela acaba cruzando com algum outro cachorro ali do amigo, do vizinho. Às vezes até cruza sem querer. E aí o que acontece? O Pitbull é um cão que tem uma genética muito forte pra passar as suas características morfológicas pros filhotes. Então, se você pega um Pitbull, que é um cão que já tem, naturalmente, uma agressividade com outros animais, e você acaba cruzando ou com uma raça ou com um vira-lata mesmo que tenha agressividade com pessoas, e aí que você vai ter o grande problema. Porque você vai ter filhotes muito parecidos morfologicamente com Pitbull, porém que trouxeram essa genética de agressividade com as pessoas. E aí você vai ter um suposto Pitbull que é agressivo com pessoas, entendeu? Cara, eu acabei de abrir aqui o LX e botei aqui Pitbull. Apareceram aqui pelo menos duas páginas lotadas de pessoas vendendo Pitbull e alguns a R$200. Nossa! Alguns a R$200. Ou seja, o que que tá acontecendo? Você tem uma genética pura que alguém comprou um dia, depois foi misturando, e aí não é possível que alguém venda. Quanto vale um Pitbull real? Exatamente. Cara, você comprar um Pitbull mesmo, né? Vamos falar aí do American Pitbull Terrier. Eu venho do Pitmonster, mas vamos falar aí mais ou menos de base... Você vai comprar aí a partir de dois, dois e meio pra cima, né? Aí de Pitbulls, American Pitbull Terrier. Isso a gente tá falando de cães ali que não são famosos, né? Não tem um sangue renomado, porque quando tem o valor é bem elevado. E a mesma coisa funciona com o Pitmonster também. É nesse padrão. Então, normalmente, quando você vê essas pessoas na OLX, cara, vendendo a cachorra a R$150, R$200, R$300, Isso daí já vem de muitas e muitas linhagens, gerações de cães que são vira-latas, né? Que são misturados. Normalmente, a gente chama de tatu, né? Tatu com cobra, quando não é legítimo. Então, já vem de muito, muito tempo de cruzas. Às vezes, lá atrás, lá atrás teve um amigo que deu um Pitbull, que era Pitbull, emprestou. E aí, essa galera vem cruzando com cães aí sem padrão genético, né? Que o Pitbull, ele tem um padrão genético ali de ser manso com as pessoas. Então, quando você vai cruzando ele com outras raças, acaba quebrando esse padrão. E aí, a gente vai ter esses cachorros aí, supostos Pitbulls, que você não tem padrão genético nenhum de ser manso com pessoa. Na verdade, o dono nem sabe se aquele cachorro vai ser manso ou não vai ser. Então, pra gente finalizar aqui e resumir. Eu vou dar a minha opinião e você complementa. Se você achar que eu tô errado, ou certo, você dá a sua opinião final. O que a gente tá fazendo é demonizando a raça Pitbull, sendo que a raça Pitbull, ela foi criada pra ser dócil com os seres humanos, até porque o pessoal vendia, né? Mas a gente sabe que o Pitbull é um animal que, quando ele encrenca, ele tem... Você pode explicar pra gente o tal Gaminess. É difícil de você retirar ele quando ele ataca um animal, ele ataca o outro Pitbull. Você não consegue tirar ele de lá, porque ele é muito poderoso, né? Mas ele não faz isso com os seres humanos. E aí, você tem essas misturas doidas aí de apartamento. Quando você bota a carga genética, ele pincha no Pitbull, o meu irmão, o que é que sai depois? Porque pincha é o demônio. Enfim, além disso, esses ataques que têm aumentado de cães e seres humanos estão atrelados a essa humanização que a gente tá fazendo com os cães. Bota na mesa, bota em cima da cama, vai dar problema. Bota a criança junto. Cão em cima da cama, ele vai achar que o território é dele. E esse tipo de coisa. Você acha que essa síntese que eu fiz, fora esse maluco criando a doidado, reproduzindo a doidado, vendendo a doidado, sem regulamentação, que, na minha concepção, o Pitbull deveria ser uma raça condicionada a canis especializados e pessoas especializadas. Isso só acabou, não mais que isso. Você acha que isso tudo tem corroborado pro fator de aumento de ataques a seres humanos? Então, hoje a humanização, sim, tá prejudicando muito, né? E tá muito relacionada a esses ataques, tanto por conta da maior facilidade que as pessoas têm em comprar esses tipos de cães, né? Porque esses cães aí, se cair nas mãos erradas, é isso que pode acontecer. Acontece tragédias. Pra uma pessoa tirar uma habilitação, ela precisa passar por testes, ela precisa fazer uma porrada de exame pra ela conseguir estar apta a dirigir um carro. Então, pra você ter um cachorro potente, eu acho que não deveria ser diferente. A pessoa tem que ter, pelo menos, o mínimo de conhecimento ali, de adestramento, de como cuidar. Infelizmente, não tem. Aí, qualquer pessoa que tenha dinheiro no bolso tem acesso a comprar esse cachorro, consegue fazer cruzas adoidado e depois sai vendendo falando que é pitbull. E, às vezes, até os próprios kennel clubes que tem, os que são realmente responsáveis, e já tem outros que não. Eles querem só ganhar dinheiro. Então, você manda a foto de um cachorro lá parecido com o pitbull e você acaba tirando um pedigree, né? Dizendo que aquele cachorro é o pitbull. Mas de pitbull não tem nada. Então, tudo isso aí contribui pra esse preconceito da raça. Então, muita gente quer demonizar a raça, falando que o pitbull tem que acabar, não tem que acabar. Primeiramente, que esses ataques, 99%, se você ir a fundo, pedigree, árvore genealógica, não são pitbús. E, segundo, o maior problema é a facilidade de pessoas irresponsáveis tendo acesso a esses cães e fazendo essas cruzas, onde tiram esses cães que acabam sem padrão genético nenhum e tendo agressividade com pessoas. Cara, é muito interessante. Gente, isso tá virando uma questão de saúde pública. Até porque, como a gente falou aqui, né? Você tem um cão de grande porte, como um alabai, você não vai ficar humanizando ele dentro de casa. Essas raças que eles estão misturando com o pitbull, botando dentro de casa, falando que é pitbull, isso pode dar um problema danado e a gente acaba botando a culpa em tudo no pitbull. Então, humanizando os cães e tem aumentado o índice de ataques. Eu canso de ver marombeiro pegar aí um pitbull, pelo menos algo que ele acha que seja, e ficar andando em parque, com um bicho em focinheira, sem nada, em condomínio. A gente cansa de ver isso. Então, isso é um problema sério. Por isso que a gente precisa de ter uma regulamentação para que isso seja feito por canis especializados, que tenham pessoas especializadas e uma coisa mais adequada, né? Para a gente evitar esse tipo de problema, demonizando os animais, demonizando a raça, porque de uma coisa eu tenho certeza, só tem um sentido nessa história. É o animal. Com certeza. Obrigado, Nuno. Obrigado. Fala para a galera se inscrever no seu canal, como é que é que a gente acha? Tamo junto, meu amigo. Galera, King Bull Canel é o nome do meu canal. Em todas as plataformas que você escrever, King Bull Canel vai aparecer lá. Eu falo sobre conteúdo mais especializado em cães do tipo bull, pitmonster, pitbull, american bully, e trago curiosidades e faço sobre outras raças também. Então, você que gosta de cachorro, você que quer aprender mais, e eu também tenho um canil especializado na raça pitmonster, né? Eu faço a comercialização aí de pitmonster responsavelmente, tudo com pedigree, de cartógios renomados, vacinação, tudo certinha. Você também pode entrar em contato comigo se tiver interesse. Tamo junto, cara. Obrigado, Léo. Tamo junto. É nóis. Eu que agradeço. E tem? Tchau.